E o secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Alves, esteve hoje em São José do Rio Preto. Ele se reuniu com o coronel do CPI 5, Rogério Xavier, e também com o diretor do DENTER 5, João Pedro de Arruda. Eles discutiram os índices de criminalidade da cidade. O secretário falou sobre o reforço do policiamento nas ruas com a saída temporária dos detentos do CPP na próxima quinta-feira em Rio Preto. Ele falou também que vai solicitar para a prefeitura da cidade um convênio para a implantação do Detecta, um sistema que já está em funcionamento na capital e que auxilia na recuperação de veículos roubados ou furtados. Vamos acompanhar a entrevista. O Detecta é um sistema que é um gerenciador de vários programas. Ele integra vários aplicativos de uma polícia e de outra, fazendo com que nós tenhamos um verdadeiro Big Data. Um Big Data. Nós temos, por exemplo, na capital, todos os radares de OCR, que são os leitores de placa, estão integrados no Detecta. Então, quando você tem um furto ou um roubo de veículo, é emitido um alerta e você consegue fazer o acompanhamento desse veículo roubado e termina conseguindo recuperar com rapidez e realizar prisões. Obrigado. 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 Obrigado.